Música Hello, hello pessoal, Treavor aqui Hoje aqui é atacar na guerra A gente está enfrentando essa aliança aqui Enigma Hum É Acho que é russa, né Eles tem essa coisa aqui Acho que 117, 76 Acho que eles querem dizer que foram 117 vitórias e 76 derrotas, né Vamos ver Vamos ver aqui Sem 145 ataques a gente tem 169 Eles atacaram bastante aí A gente atacou pouca gente Os caras fizeram essa pré-zapada aqui De botar isso aqui, cara Como é que pensou? Não façam isso, gente Isso aqui é merkinado, tá? Que não ajuda em nada Esse ponto está distribuído, mas Isso aqui na reta final, numa guerra de Que tem que ser decidida por 10 pontos 5 pontos Isso aqui Acaba com o planejamento Vamos lá, a gente está usando os tanques rochas E vamos enfrentar, né, cara Vamos pra cima Vamos ver o que a gente tem por aqui Essa equipe Picona aqui, né Bem fodida essa equipe aqui Equipe aqui é aquele tipo de equipe Que se ela ative Todo mundo aqui ativar Eu perco É difícil, hein Esse bicho aqui Ele é Que coisa coringa, né Você nunca sabe Quando ele vai ativar Você até sabe, né Quando ele está com a vida baixa Ele vai ativar Se ele estiver na carga 1 Acho que eu vou nela Vou começar com o time amarelo Vamos pegar o Chacol John, John Aqui, não sei se use É reforço de ataque, né Deixa eu me ver Deixa eu me ver Deixa eu me ver Eu acho que eu vou Não sei se eu vou Não vou deixar a Rana Eu vou pegar aqui A Malik, né E Esse rigado aqui, velho Ok, ok Ok Vamos ver se o tabuleiro Vem bom, né Aqui é um time Que precisa de poucas pedras, cara Mas Eu tenho as pedras, ó Que coisa linda Olha que corral linda Eu posso fazer aqui Vou fazer esse amarelo Eu boto pra cima Ou pro lado, hein Estou querendo matar logo Esse cara aqui, velho Deixa eu fazer isso aqui, velho Espera, espera Não quero que ela morra ainda Uhum, uhum Tá, tá, tá Agora a menina vai morrer, né Desarmou meu John Tudo bem Não 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 Ah, cara As duas ativaram Ah, não Não ativou, não Então deixa eu fazer o seguinte Deixa eu matar ele Esse combinho aqui Dureu, hein Não tô com o meu reforço de ataque, né Deixa eu ver se eu Opa, opa, opa Opa Aham Beleza Aqui já era Tinha só que pensar um pouquinho, né E acabou Nossa Só o tanto de amarelo que ia subir Eu não gosto disso, cara Gastar a sorte assim no ataque só Depois é Depois vem a A porrada, velho Vem seca, tá ligado Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu posso Estou aqui Para enfrentar Vem do norte Uh Sena Ah, cara É essa equipe aqui Eu falei Quando ativa Te acaba Isso aí Aqui tem dois caras Hum Deixa eu ver O que eu consigo aqui Com essa equipe Agora eu não sei Se eu bote Deixa eu botar o rigarde Eu vou botar o rigarde Normal Estropa tudo 30 Meu Deus Vamos lá Vê o que acontece Aqui Parece que hoje é o dia do Amarelo e roxo Preocupante Isso aqui Cara Muito preocupante Muito preocupante Calma Deixa eu me curar Aqui Só tem duas pedras Deixa eu ver Não é preciso que esse cara Abate assim Feito um Calma Não ativa o menino Ok Ainda estou com desvio Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que fazer Seria bom botar a frida logo para ativar Frida não Frida não frigue Fazer isso aqui Vai combar muita coisa Mas é o jeito Opa Ai meu Deus Meu time morreu Meu time morreu Três desviados Opa Eita 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 Hum Tá certo Estou com desvio Estou cheio de pedra amarela aqui Cara Está um Está um verdadeiro perigo Ah mas estou Cara De chibata Por que Que essa mulher foge Hum Difícil Alguém Sobreviver Aqui Viu Oito Tem muita coisa Que fazer aqui não Né Cadê Pera senhor Acho que Ah não 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 Puxa vida Matou minha card Cara Frig Eu acho que Não vou arriscar Ok Calma 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 Ah não Não Que sacanagem Velho O cara está com ataque Reduzido Velho Eita Que pariu Que merda Velho Olha isso O cara está com ataque Reduzido Mas me matou Vagabundo Filho da mãe Ai ai Pois é Pois é Deixa eu ver aqui Tem aquela rússola Nojenta Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos Perdeu o ataque daquele é muito borrachante, estamos sem azuis aqui amigos, dá pra matar aqui embaixo, beleza, deixa eu reduzir, pelo menos eu acho que ela não vai ganhar o negócio aqui primeiramente é matar a mãezinha do norte primeiro fazer isso aqui deixa eu ativar ela matar logo ela agora aqui tá, não vou soltar a menina agora não cara, porque a rússola, é rússola não não vai ela vai causar dano vamos opa, opa, calma senhor opa, não, cara, não era pra ter feito isso agora não a gente ficar agachando pedra assim não deixa eu matar logo ela vai cara que esse cuzão não vai tá, beleza ai ai, corra difícil corra difícil é guerra tô pensando em ir em algum seno aqui, cara chate, tem o zé do bode é que tem o zé do bode ørn deixa eua, deixa eua nessa vou nesse aqui esse aqui vou nesse aqui vou nesse aqui vou nesse aqui Não tá afim de enfrentar o tamanho do norte não, cara. Muito arriscado. Ainda tem outro time amarelo aqui pra ir, cara. Tem? Tem, tem. Tem. Acho que eu tenho. O que vai? Neif. Este John. Não sei se o bot é só Vivica. Acho que talvez seja melhor. Deixa eu ver aqui. Cara, lá não tem ninguém que dá mal de status, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou de roxo. Qual roxo? Você? Junto com você. Junto com você. Hum. Cara, se vir a pedra dá pra ganhar tranquilo. Vamos lá. Não precisa ser um diamante, não. Não importa com... O cidadão já vai ativando? É duas pedras que atingem ele, né? Deixa eu fazer o seguinte. Opa, ops, 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 ops. Mas não deu, eu... Opa, alça. Opa, opa. Opa, nope, 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 nope. Meu John vai morrer Essa carnice Vai me dar dano de steque, cara Pelo menos morreu antes, né Ah, não Matou minha vivica, cara Que bicho sacana, viu, cara Não ativa o Poseidon, não Eu acho que eu vou Ah, rapaz, mano Ah, cara Será que ela vai trazer alguém aí Todo mundo Cara, que sacanagem é essa, velho Hmm Vamos lá. Vamos lá, senhor. Eita. Opa. Você morre agora. Vou ativar porque, né? Porque, né? Ah, deixa eu pegar logo isso aqui, velho. Agora sim, hein? Não vai adiantar, possar, hein? Show de bola, amigos. Eu tenho mais dois ataques. Deixa eu ver uma coça. E agora? Um pontinho vermelho aqui. Onde é esse cara, velho? Deixa eu ver uma coisita... De vermelho e azul aqui. Deixa eu ver uma coisa... Todo mundo é travável, né? Então... Pô, iubu não, cara. A gente daí eu peguei pro iubu. Tá o proteusito aqui, velho. Tá o proteusito aqui, velho. Nossa. Nossa senhora. Minha nossa, nossa, nossa. Preciso só de mais uma combinação roxita. Onde será que eu consigo? Raiva! Ok, calma. O que vai dar certo. Ok. Ok. Preciso de vermelho, cara. Preciso de vermelho. Ainda não morreu, mano. Feliz, mano. O Rigardi morreu. Eu posso mexer isso aqui pra cima. Ou... Vamos ver se é aqui, né? Cara, o menino ali já vai ativar, né? 2,0 e meio. Vamos morrer aqui. Não é pra ativar o cara, não, velho. 8, 8, 8, 8. Agora uma vez pro teus. Porra, não vai ativar o cara, velho. Eu não vou conseguir ativar um herói vermelho, mano. Pensou nesse absurdo, mano. Não. 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 Não vou, não, ó. Não vem... Não vem pedra, não. Mas, rapaz, mano. Eu não vou ativar, ó. Caralho, não consegui ativar um herói vermelho, mano. Ok, deixa eu ver. Eu errei dois, né? Vamos limpar aqui, vai. O dois aqui a gente faz uma limpeza. Eu vou pegar o time, esse time aqui, vai. O verde. Azuis. 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 His Sacanations Fazendo Sacanations Nossa Senhora Rapaz, que coisa Não mexi a pedra errada Puta merda, viu Ainda mexi a pedra errada Meus amigos Cara, eu acho que é só eu aguentar agora Que eles morrem aí No daninho de água, né Ou não Dois morreram Beleza É, cara Meio chato, né Meio chato É isso Quatro ataques, dois erros Não Três acertos, né Dois erros e uma limpeza Então é isso, gente Até a próxima E tchau Tchau Tchau